Salve, salve galerinha do bem, eu sou o Palhaço Braza e sejam muito bem-vindos ao canal GameTV Bra. Estamos hoje aqui com o Dreams do Play 4, esse game incrível que ainda está em acesso antecipado, em early access total, mas já tem uma comunidade gigantesca, muito bacana com criações incríveis, mas para quem não sabe, o Dreams não é só um game, ele é uma verdadeira plataforma de criação de games, e eu diria mais, ele é uma plataforma de criação de arte, porque dentro dele você pode criar, além de jogos, você pode criar esculturas, pode criar quadros, pode criar animações, pode criar música, ele tem um engenho de música muito, muito bacana, então nesse primeiro episódio eu resolvi trazer aqui para vocês o meu top 5, eu criei uma playlist aqui dentro dele, e nessa playlist eu coloquei 5 games que eu acho bem bacana, são para mim as melhores criações que eu vi até agora nas minhas andanças aqui no Dreams, beleza? Então estou aqui nessa playlist, para quem quiser me adicionar aí na PSN e conferir minhas criações no Dreams, que eu pretendo trazer em breve aqui, um episódio só com as minhas criações no Dreams, o meu username é DiGiorgio, está aqui né, DiGiorgio, e eu vou trazer em breve aqui todas as minhas criações aqui para vocês, tem algumas coisas bem legais que eu andei desenvolvendo nesse game, nessa verdadeira plataforma de sonhos aqui né, que é o Dreams, tá? Ele foi desenvolvido pela Media Molecule, para quem não conhece a Media Molecule é a criadora do LittleBigPlanet né, o 1, 2 e o 3 e o Tear Away Unfolded né, que são games incríveis, muito bem premiados aí. Então bora lá sem mais delongas, vamos conferir então o meu top 5 aqui no Dreams, ok? Então o número 5 da lista é o Metal Gear Dream Make né, que seria o Remake né, uma brincadeira com o Remake aqui, feito pelo Airball Rage né, full credits para ele, com a co-criação desses outros vários Dreamers aqui né, isso é uma coisa bem legal que tem no Dreams também, você consegue usar Assets né, que seriam recursos de outros criadores, seja através de um cenário que ele fez, seja através de uma criação de um 3D né, uma modelagem, um personagem, um efeito sonoro e tudo mais. Beleza? Então vamos conferir então aqui, esse top 5 seria o quinto lugar com o Metal Gear Dream Make. Tá aí a introdução do Play 1 né, pra quem lembra, foi recriada também no Dreams aqui. Tudo que vocês vão ver aqui galera, foi feito totalmente no Dreams, não teve nenhuma interferência externa de feito no computador, enfim. Tudo, criação, modelagem, trilha sonora, tudo feito no Dreams. Tá aí esse usuário aqui maluco, recriou o início do Metal Gear né, tá lá. O início do game igualzinho né, esse foi um dos remakes mais famosos já até agora feitos no Dreams aqui né. Tá lá o Coronel, e ele bem satirizado né, os diálogos e tal. Tá lá, aperte o botão círculo pra abaixar e tenta achar ir até o elevador. Beleza. Tá aí então a gente tem aqui ó, abaixa né, com o círculo. A gente abaixa aqui, pegamos uma raçãozinha básica. Aí temos lá um maluquinho ali ó. Olha lá, círculo. Então a ação inicial é só essa né. Opa. Esperar ele virar ali. Aí beleza. Podemos abaixar aqui. Ele vai nos ver. Podemos vir aqui. Beleza. Tem outro maluquinho aqui, acho. Opa. Podemos avançar. Ae. Tá lá o elevador. Aí ele... Pede de novo o rádio. Snake, tá vendo aquela porta grande, Snake? Yeah. Os diálogos são muito bons né. Aperta o triângulo no terminal, né, você vai fazer o elevador ir pra baixo. Beleza. Ok, o terminal aqui. Elevadorzinho. Tá aí. Tá aí. Esse é o remake do Metal Gear, né. Feito pelo Herbal Rage. É o meu número 5 no meu top 5 aqui. Bora então pro outro. Né. The Off-Road Lands. Esse aqui é um game que mostra um pouco a capacidade de se criar games de carro no Dreams, né. Eu achei bem legal. E ele mostra bastante também a parte de pintura, né. Porque muitas das criações feitas no Dreams acabam parecendo pinturas. E esse game eu achei incrível em relação a isso. Parece que você tá realmente pilotando esse jipinho aqui dentro de uma pintura mesmo, né. Que é um recurso que o Dreams tem nativo, né. Muito legal. Muito fácil de se criar coisas nele, né. Nesse sentido. Então a gente pode colocar na primeira pessoa até aqui. Pra dirigir nosso jipinho aqui. E ele é curtinho esse game. Eu vou até o final dele porque ele é bem bonito. E ele tem um final bem interessante. Então vamo lá. A trilha sonora eu achei bem legal também. Acabei esquecendo de falar de quem que é esse game, né. Vamo lá. É do Majones Congen e Narvik Gutten. Provavelmente criadores alemães aí, né. Vamos até a pontezinha aqui. Opa. Aí ele já entra em outro cenário, né. Ele tem esse loading aí com essas bolinhas. Carregando um outro... Uma outra parte desse mesmo aí, né. Da criação. Aí já muda completamente o visual. Tô usando a neve aqui. Opa. Os controles, né. A dirigibilidade do jipinho não é aquelas coisas. Mas o visual compensa, né. Imagina que isso tudo foi feito no Play 4 por dois usuários, né. É realmente incrível. Temos aqui o acesso na casinha aqui agora. Opa. Opa. Deixa eu ir lá aqui. Aí ele começa a escorregar na neve aqui. Colocar a visão em primeira pessoa. Que massa. Escorregando junto com os troncos, ó. Opa. Deu um girolê. E aí a gente segue em direção a um funil aqui, ó. Praticamente um ralo no meio da neve, né. Escorregando de costa aqui. Dá uma resinha. Opa. Tombou. Aí. Aí ele cai numa câmera secreta aqui. Cheia das estátuas. Aí os troncos flutuando ali. Uma coisa meio surreal. Aí eis que a boca da estátua se abre. Dando acesso à continuidade da fase aqui. Aí um novo loading. Aqui não teve, não. Não teve nem loading aqui. Aí temos aqui, ó. Uma câmera cheia de caveiras esquisitas aqui. Bem sombria. Aí tem um muro. Aí que a gente faz. Quebra o muro e cai numa sala com a espada do rei Arthur aqui, fincada na pedra. E eis que chega um cenário psicodélico aqui, cheio de cogumelos. Uma trilha bem legal agora, ó. Passando por uma pontezinha na água. Olha essa trilha. Muito massa, né? Vai pra outro cenário. Aí agora, no meio de um desfiladeiro aqui. Olha lá, cachoeirona. Aí vamos em direção a ela. Despencando em queda livre na cachoeira. Caímos na água. Olha o Visu agora. Olha a apiração. Esse cara tomou um aço pra criar ou não? O jipe no meio da corredeira de água aqui do rio. Aí é que a gente tá totalmente sem controle, né? A deriva na corredeira mesmo. Aí é que vem a viagem do final agora aqui. Aqui é muito... Uma sacada muito doida. Tem uma cruz ali como se fosse um cemitério de jipinhos igual a esse aqui que a gente tá. Aí a gente chega lá e encerra o game aqui. Muito bem feitinho. Muito massa demais. Totalmente criado no Dreams. Olha lá, ele deu um novo recorde. É. Em relação ao percurso aí. Isso é legal também. Quando você cria games no Dreams, você pode criar o que eles chamam de scoreboard. Né? Que é tipo um... Essa parte aqui, ó. Né? Scoreboard. Que aí você pode ouvir a tempo, ouvir a pontuação e tudo mais. Então esse foi The Land Off-Roads. Né? The Off-Road Lands, na verdade. Né? Meu top 4 aqui. Vamos pro top 3 agora. Curiosity. Feito pelo Desarmed X. É um criador bem famoso no Dreams aqui. Esse Desarmed X. Tá? Ele fez esse curiosity aqui, que foi inclusive o campeão, né? Foi o vencedor número 1 da Community Gen com o tema de robôs. Tá? Essa Community Gen, galera, são concursos periódicos que são feitos pela Media Molecule. E estimulam, né? A comunidade a criar e tal. Sempre em base a algum tema, né? Esse aqui foi, no caso, feito com robôs. Beleza? E esse foi... Essa criação do Desarmed X foi a campeã no tema aqui. Esse cara, ele tem criações realistas muito legais. E essa aqui foi uma das primeiras criações dele. Eu achei incrível a atmosfera e o personagem desse game, né? Eu achei muito massa isso. Então, a gente tem que chegar até ali, né? Tem o log aqui. Aí ele fala... Então, a gente tem esse personagem doido aqui, né? Esse robozinho. E aí, a gente caminhando aqui nessa atmosfera que parece mais Marte, sei lá o que é. E aí, a gente vai em direção ali a... Reach Destination, né? Já não vou chegar até lá nesse gameplay aqui. Era mais pra mostrar o visual que esse cara faz, né? O meu destaque pra esse game é o personagem doido que ele fez, né? Ficou muito, muito legal esse personagem. E essa atmosfera, né? De outro planeta que ele fez aqui ficou muito massa também, né? E o personagem não pula, não faz nada. Ele simplesmente anda, né? E tem que chegar até o destino ali final, né? Certo? Então, esse fica com o meu top 3 aqui na lista. Criação do Desarmed X. Beleza? Vamos pro próximo, então. Tá aqui. E esse é full credits total, galera. Veja só. Criação dele. Então, ele fez tudo. Ele fez o personagem, fez o cenário, fez a trilha. Fez tudo. É o que a gente chama de full credits aqui. Beleza. O meu top 2 agora aqui é o The Looper, feito pelo Insane Artist e o True Survival. Criação dos dois, utilizando criações desses outros vários criadores aqui, né? Você vê que essa é uma criação, já que utilizou muito o asset da comunidade, né? Você vê que tem uma lista gigantesca de Dreamers aqui, né? Uma criação bem colaborativa aqui, né? Apesar de ter dois criadores principais aqui, né? O Insane Artist e o True Survival. O The Looper 2, com bastante colaboração da comunidade aí. Vamos ver como é que é o game, então. To Survival. Tá lá. Insane Artist presents... The Looper 2. Tá lá. Você consegue controlar o cara até no... No... No cu de sene, né? Eu tive um sonho esquisito. Aí, vamos... O que... Onde eu estou? Eu achei legal a atmosfera também e... Olha o zumbizão. Opa! Ah, me pegou já. Tem que correr rápido aqui. Fiquei falando e perdi. Então, o que eu achei massa é a atmosfera desse game que ele criou e o cenário, né? O cenário bem realista. Olha isso. Olha o zumbi. Ah, cai na água. Não estou conseguindo falar e jogar no mesmo tempo, mas vamos lá. Olha lá. O cenário que esse cara conseguiu fazer é realmente incrível. Olha isso. Olha isso, não é bem feito. Parece jogo feito de... Feito em... Playstation. Feito a partir de um jogo, né? Não, né? Jogo de PSN. Fala a verdade, galera. Nem feito ou não? Oh, cai. Aí vira um game de plataforma aqui, quase, né? Correndo dos zumbis aqui. Slide pro círculo. Mais zumbis. Aí chega nos portais. Tá lá, no gelo agora. Melhor correr. Bem feito ou não? Fala aí. Muito, né? Aí ele chega nesse visu aqui. Eu acho que eu perdido. Eu acho que eu estou perdido. Não é que eu estou agora no Peru? Aí ele fez esse visual meio... De selva aqui, né? Meio doido. E aí a gente continua o game pra cá. Pra essa lateral aqui. Né? E aí ele abusou do 3D aqui. Fala aí. Muito bem feito. Né? E é isso. Vou continuar aqui também pra não... Tornar longo o gameplay aqui. Então tá aí. O The Looper 2. Meu top 2 aqui. Feito pelo Insane Artist. E o True Survival. Ponto pros dois. E agora pra fechar aqui o... Meu top 5. Meu número 1 aqui. Outpost 60. Criação de Brian Taylor 60. Né? Full credit pra ele também nessa criação. Né? Muito legal. Vamos conferir aqui então a criação do Brian Taylor. O Outpost 60. É um game ainda em Work in Progress. Que eles chamam, né? Que é WIP. Que eles colocam a sigla aqui. Mas o que me chamou a atenção nesse game, galera, foi a atmosfera e a modelagem do cara. Olha esse personagem que massa. Né? Uma coisa meio pós-apocalíptica. E ele criou um cenário que parece um Outpost mesmo, né? Uma coisa subterrânea. Ou meio que numa... Numa estação espacial meio... Cyberpunk e tal. Mas é... Parece realmente um game de PSN mesmo. Fala a verdade. Nem indie parece. Parece um game profissa, profissa mesmo, né? Uma atmosfera muito legal. Uma iluminação incrível aqui que o cara fez. Né? Modelagem e detalhes assim incríveis. Né? Aqui, ó. Olha a nave que o cara fez nesse hangar aqui, ó. Incrível, né? Achei... Pra mim, então... Top 1 aqui. Primeiro lugar na minha... Na minha escolha de... Melhores criações até agora que eu conferi aqui no Dreams. Outpost 60. De Brian Taylor. Tem mais uma área aqui pra esse lado. Que é como se fosse uma... Um painel holográfico. Né? E aí, em cada sala que você entra, muda a atmosfera, né? Um pouquinho... Uma sutileza na trilha sonora também. E aqui, o outro lado, tem um laboratório. O que mais temos aqui? Uma outra sala com... Visor externo, né? Mostra mesmo que ele tá numa... Uma espécie de uma estação espacial mesmo e tal. E aí, o que mais temos aqui? Uma outra... Uma outra sala. Como se fosse um gerador aqui. Uma outra coisa que ele fez. Muito bem detalhado. Muito bem feito, né? Iluminação impecável. Modelagem 3D aqui. Incrível. Não parece um game realmente feito por um usuário só. Tá de parabéns o criador. Então, aqui, minha escolha dentro do Dreams. Top 1 pra Outpost 60. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham curtido aí. Deixe seu like. Se inscreve no canal pra acompanhar esta série de Dreams aqui. E outras séries aqui dentro do canal, né? No próximo episódio, eu pretendo trazer aqui as minhas criações. Então, que são algumas coisas que eu andei fazendo no Dreams, né? Seja alguns games, algumas modelagens e tal, pra vocês conferirem. Tem bastante conteúdo aqui. E um conteúdo gigantesco da comunidade que eu pretendo trazer por aqui também. Se você joga este jogo, né? Me adicione aí no Dreams de Giorgio. Pretendo trazer tutoriais também aqui do jogo. Tem muito conteúdo no YouTube sobre o Dreams. Mas tem muito pouco conteúdo em português dele, né? Então, eu pretendo trazer também uns tutoriais por aqui. Beleza, galera? Deixa o likezão, então, aí. Pra fortalecer esse início do canal. Se inscreva e até a próxima. Fui, obrigado. Valeu, tchau, tchau.